que diz aí o pessoal da Prefeitura. Onze horas e cinquenta e oito minutos, vem comigo, Mochilink chamando, deixa eu ver quem tá comigo no Mochilink, é a Thaís Santana, ela quer falar sobre o julgamento que aconteceu lá em Jandaia do Sul, onde o advogado sentou no banco dos réus, respondendo pelo crime. A pergunta, Thaís, o advogado saiu pela porta da frente do fórum de Jandaia, ou saiu do fórum pra cadeia? Fala pra gente. Oi, Salsicha, um abraço pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral, esse saiu pelo mesmo lugar que entrou, viu? Saiu pelos fundos, foi e voltou pra onde estava justamente porque ele foi condenado a dezesseis anos de, pelo crime, né, de homicídio qualificado e mais dois anos por porte ilegal de arma de fogo. Então, ao todo, daria uma somatória aí de dezoito anos de condenação. O advogado Ricardo Sanches Camargo, né, que se envolveu neste crime em abril, foi em abril de 2020, 21 de abril de 2020, foi uma discussão, uma briga com outro rapaz, um conhecido como Maurinho, ele acabou se desentendendo em um local, em um bar, lá em Jandaia do Sul, depois saiu do local, voltou, disse que era pra pegar cerveja, se justificou, deu ali a sua, a sua versão pra polícia, deu a sua versão também em todos os depoimentos ali junto no júri, mas para os jurados a decisão foi de que ele merecia ser condenado por um motivo torpe, não é? Porque teria sido por uma discussão, ele desferiu alguns disparos contra o Maurinho que veio a óbito e por conta disso, então, ele acabou sendo condenado. Repito, a condenação, o júri que foi até as dez da noite de ontem, foi prolongado, como a gente dizia, não tinha hora pra acabar, né, Salsicha? Começou às nove da manhã, terminou por volta das dez da noite e a condenação ao todo a pena de dezoito anos em regime fechado, Salsicha? Aí o advogado saiu pelo camburão da viatura no final do julgamento que terminou já, mas depois das dez horas da noite, a defesa, através do doutor Raidio, tentou de tudo pra livrar-mo ele, pelo menos da prisão, mas os jurados e a justiça entendeu que ele não pode ficar em liberdade, mesmo sendo um advogado, não pode ficar em liberdade. Claro, ele tem direito a célula especial por ser advogado, mas por enquanto tá na cadeia. E agora os outros advogados vão tentar ver se consegue, pra ver se ele usa tornozeleira ou consegue a liberdade pra ficar em casa. Por enquanto, tá na cadeia, tá no Chilindró, o condenado lá de Jandai do Sul, o advogado, tá bom? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, coloca os nossos repórteres aqui, tá todo mundo de plantão no dia de hoje pra você ficar bem informado. Nosso Mochilinque rodando a cidade de Maringá, os repórteres de plantão da RIC TV e você fica sabendo de tudo. Bruno Guerra de cidade de plantão, a Thaís já trouxe informação, a Letícia tá na Câmara de Vereadores de Maringá, daqui a pouco eu vou ao vivo à Câmara também. Tem assunto no dia de hoje, hoje é dia de sessão, já já o converso com os nossos repórteres. Vamos agora pra região, Sarandi, eu falei que Sarandi, a UPA também tá, ó, super lotada, e o povo de Sarandi também quer falar no balanço geral e tem o direito de reclamar. A reportagem é com você, Bruno Gerardi. A foto enviada por um telespectador mostra como estava a situação da UPA de Sarandi na noite de ontem. Muitas pessoas de todas as idades eram atendidas no corredor. Enquanto isso, do lado de fora, pacientes aguardavam. Este homem recebeu uma pulseira verde, onde o atendimento deveria demorar até duas horas, mas aguardava às cinco. A situação tem que esperar o médico entender, não sei quanto, diz que tem dois metros e o médico aí, mas na Tavê estudou um só. Chegou o almoço também com a criança aqui também, e ela falou que, pegou a gente que discutiu com o médico lá dentro lá, falou que não ia terminar a fininha dela, pegou a fininha dela e tem que sair daqui para atender e maringar. E não tem situação aqui para resolver. Pouco mesmo para muita gente, e não subcarrega, né? Aí vai nos postos, o posto de 50 pessoas tem 10 consultas nos postos, aí subcarrega aqui no UPA, entendeu? Aí cada vez vai demorando, e tudo dia sim, dia após dia. Alguns pacientes que inclusive estavam com crianças chegaram a relatar para a nossa equipe que estariam esperando há quase sete horas, todos reclamando da falta de médicos. Nós entramos em contato com a prefeitura de Sarandí sobre o caso, mas até o término dessa reportagem ainda não havíamos recebido uma resposta. Até o presente momento nós exibimos a reportagem e também não tivemos resposta, mas se o pessoal da Secretaria de Comunicação quiser mandar a nota, depois eu leio para vocês. Mas a situação é essa. E aparentemente a situação da UPA de Sarandí é a mesma situação das UPAs aqui de Maringá. Muita gente procurando atendimento por causa dessa virose que está pegando muita gente, falta atendimento porque falta funcionário, falta enfermeiro, falta médico, falta tudo. Essa é a grande realidade. Falta tudo. Eles têm dinheiro para tudo, só não tem dinheiro para contratar médico para cuidar da saúde do povo que paga os impostos. Eu estou falando isso de Sarandí, estou falando de Maringá também. Enquanto isso, você que paga certinho os seus impostos tem que ficar lá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas esperando o atendimento nas UPAs para ser medicado ou receber uma receita para comprar o medicamento e tentar fazer o tratamento em casa. É a saúde do país. Eles falam sempre que vai melhorar, mas a coisa só piora, lamentavelmente. E é o que eu falei, tem dinheiro para tudo, não tem? Tem, tem dinheiro para tudo. Mas para cuidar da saúde do povo, aí é uma reclamação danada de tudo quanto é município, lamentavelmente. Veio dia e quatro, agora vamos falar da promoção Maringá Liquida que começa hoje.